Vocês que estão em casa e convido pra estar comigo na presença do Senhor Então vamos cantar, vamos sentir o amor de Deus verdadeiramente Através da canção Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha E eu senti meu coração bater E gritei pra o Senhor me responder Jesus, filho de Davi, me cura Eis o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi, me cura Eis o santo de Israel Diante de ti a tempestade se acalma Meu Deus, honra a minha fé Só o amor de Deus pode te curar Mas você tem que ter fé E o Senhor ia passar E havia uma chance de poder Me enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração Batei E gritei E gritei E gritei para o Senhor Me responder Jesus, filho de Davi, me cura Eis o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi, me cura Eis o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Senhor Jesus, abençoa todas as pessoas Que estão passando por dificuldade Estão precisando de saúde Estão precisando de você Está precisando de sentir no coração Jesus, filho de Davi, me cura Eis o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi, me cura Eis o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi, me cura Eis o santo de Israel Eis o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Amém 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 Obrigado.